O Fluminense pegou o Atlético Paranaense no Maracanã e saiu na frente com um gol bem legal. Tiago Neves jogou na área e sem cair a bola vai passando pelo Somália, pelo Rafael. E sabe quem fez o gol? Sem deixar a bola cair? Somália. Que não fazia gol havia mais de 40 dias. O Somália que sempre comemora os gols dançando, não dançou, se emocionou. Um pouco chachado também por falta de paciência um pouco da torcida, não é torcida, não tem gritado, tem incentivado, sempre mais importante. Aí vem o segundo tempo e o que o Somália fez? Outro gol. Ah, tem que dançar, Somália. Aí, garoto, dança, Somália. Somália, Fluminense 2, Atlético Paranaense 0.